Chukri, já veio, já. Que? Que? Mentira! 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 Você aí. Você mesmo. Tá querendo ganhar umas skins bem topas e ainda sair naquele Profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito. Utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo. É 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito, depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta. Como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link. Loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu estou aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos de banais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um vídeo de uma auto-fogo de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito o bônus, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberasse a off, no caso, essas daqui que eu estou aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vou ser mais ou menos 20 autos para vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí. E não é nem sorteio, né, cara? Para quem for mais rápido aí. Então, aproveitem, corra e utilizem aí o código a mim quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual função a gente está utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 para uns 30 reais aí. Bora lá e não. Aqui, ó. Tio, que ele já veio, já. Tio, que? Mentira, 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 mentira. Nem ferrando, nem ferrando, mentira. Manos, fala aí, pessoal, beleza? Guys, eu estava aqui com o Celinho e a gente ia iniciar uma gravação. E eu, cara, eu queria, tipo assim, deixar o saldo igual e eu gosto de tentar arriscar. Mas, mano, é quase impossível. Mano, olha isso, cara. Manos do céu, 5% de chance. Olha isso, cara. Não acredito. A gente ganhou um item de 2 mil dólares. Mano, isso dá... Cara, calma aí, guys. 1.968 dólar. CSGO Stash. Dólar... É, dólar... É... Mano, a gente está com uma faca, velho. Espera aí. Esqueleto... Fade. Vamos ver aqui. Lichinha na lixa. Cara, mas o que ela é tão feio dessa daqui que a gente ganhou? Deve ser Factory New. Ela deve ser Factory New. Ela... Factory New. Cara, ela está valendo aí 2 mil dólares no Bitskins. O site mais barato é uns 1.900 dólares aí. Mano, cara. A gente ganhou 2 mil dólares. Aí, vamos ver. 2 mil dólares em reais. Dá? 11 mil reais, cara. A gente ganhou 11 mil reais com um clique. Meu amigo. Vamos deixar essa faca no inventário e abrir esses 300 dólares aí, Selin. O que a gente faz, Selin, agora? Caralho, cara. Bora, bora. Não abri ela com o novo preço ainda. 4 vezes? Bora lá. Mano do céu. Não estou acreditando nisso, cara. Eu tive uma faca de 2 mil dólares no CSGO.net, cara. Mano do céu. Nossa. O cover está ruimzinho, velho. O cover está ruimzinho. É, pode ser que eu tive azar também. Vamos ver. Ah, deu bom. Deu bom agora. Seria muito bom. É, deu bom não. Ih, agora já foi. Uma de 4, uma de 3. Mano, eu confio numa lua de esporte, hein, cara. Cara, sem dúvida, acho que é meu maior drop no CSGO.net. Meu maior drop, para quem não viu. Esse dia eu dropei uma faca de 1.300 dólares na caixa de 0.97 centavos. Mas, sem dúvida, esse daqui foi o meu maior drop no CSGO.net. 2 mil dólares, cara. 3, acho que deu bom isso ali. É, está dando um ruimzinho essa caixa. 4 modos rápidos. Mara, essa caixinha deu ruim para a gente, velho. Não deu um profit. Foi o meu maior drop, foi o meu maior drop. Guys, vamos fazer 4 aprimoramentos ali, bora? Cara, eu estou num profit louco. Só aprimoramento de 10%, bora? Confia? Só para o momento de 5%, vai. Só se... Não, 5%, foi o que a gente ganhou a faca. Foi 5%, ó. Só aprimoramento de 5%, a gente ganhou uma faca dessa aí, que a gente pode ganhar mais alguma coisa. Está certo que a gente... É a mesma coisa que ganhar na loteria, essa sorte que a gente teve aí mais. O que? Essa daqui? A luva? Bora. Faixa? Bora, 5%. Faixa girafa. Quase, velho. Quase. Bora, bora outra, bora outra. Mas não é mesmo se a gente perder todos esses skins, a gente já está num profit gigantesco, cara. A gente começou com 400, estamos com 2 mil, cara. A temperatriz? Bora lá, 5%. Tá, não foi aí. 25 dólares. Eita, essa daqui vai ser pesada, hein? O que? Pantera Oca? Bora, mano. 5% 5% dessa casinha rara aí, velho. Para, 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 para. Ah, mano, meu Deus, velho. 12 dólares. Bora. Bora, o verdade. Opa. Opa, lento, 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 lento. Para, para, fria, fria, fria. Mas a polícia. 17 dólares, velho. Ó, essa luvinha verde que é bonita. Bora, 5%. Ai, velho, é muito difícil, mano. 5% é muito difícil, cara. A gente te deu muita sorte, cara. Ah, essa luvinha aqui. Essa... Eu acho essa daqui bonita, essa mogul. Manos, 12 dólares. Bora. Vai vir essa luvinha. Eu tô sentindo essa luvinha, velho. A gente tá sentindo muito nela. Tá, não vem agora. Nossa, ficou totalmente longe, velho. Vamos ver agora. Uma faquinha, velho. 5% mais uma faquinha. Eu acho que a gente ganhou o item mais caro do site, velho. A gente ganhou o item mais caro do site. Não tem, ó. É o terceiro item mais caro do site. Não tem nem como fazer. Bora, bora. É, mano, a gente já zerou a vida já com esse daí, cara. A gente tem 5 dólares no inventário aqui, ó. Já passou. Já pensou, mano. 5%, bora lá. Opa, 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 opa. Hum, passei. Quase, mano. É, mano. A gente tá achando que a gente vai cagar duas vezes na vida assim. Não vai, não, cara. Difícil, mano. Opa. Ai, se fosse 10% ia vindo. Para aqui. Escolhe. Vai, fala aí. Não faz isso, fala. Ai, passou, velho. Deslizou. É, mano. Eu acho que agora já foi, velho. A gente vai chance. É, perdemos 300 dólares, mas a gente tá no profit de 1.600. Que mais de 1,500. Você tem aqui. Mano, eu acho que é não. Opa, é, já vai... É, eu acho que é. É, eu acho que é. É, eu acho que é o que é. É, eu acho que é. Mano, bora, velho, bora Vem pra gente, vem pra gente, vai Vem você, Luvinha, qualquer coisinha, cara Cara, se esse tacasse tivesse mais que parecesse Mais que uns 2.004 do dólar, fazer upgrades aí Vamos ver, vai 4.72, 67, vai vir agora Veio, veio, veio Ah, trolou, mano Mano, eu vou finalizar por aqui, cara Mano, insano, a gente fez Um monte de upgrade de 5% E ganhamos no primeiro, a gente ganhou uma faca de 2.000 dólares Não dá pra ver mais que bugou aqui, mas eu já mostrei pra vocês Ali, e mano, uma faca de 2.000 Dólares, cara, isso é incrível demais, cara E aquilo, né, mano, às vezes você Caga, mano, a sorte é Totalmente sorte, não tem, velho, não tem o que fazer Totalmente sorte Mas é isso, quem gostou, deixa o like e se inscreva Até a próxima e fui, utilize o código amiga Pra ganhar os 40 mochinhas de bônus, mas O brindizão top e viz, quem ouvia pix É isso, valeu, falou, fui, dá o tchau Isso ali